Fala pessoas, vou iniciar aqui mais uma manutenção de um drone DJI Mini É, o que eu vinha falando em alguns vídeos gente, que é o seguinte drone que fica em praia Vocês já devem estar vendo já de cão aí, a situação em que está esse drone O drone foi adquirido em 8 de 11 de 2021, nós estamos em 2024 Aqui no caso o drone chega para eu consertar com um dano físico no cabo flat do terceiro eixo E o gimbal, o gimbal dá medo tá, mas não dá medo pelo acidente em si A quantidade de sujeira desse gimbal O GPS do drone foi arrancado do lugar Tudo isso eu vou mostrar para vocês ao longo dessa manutenção O compasso dele É, parece que esse drone nunca precisou trocar o cabo flat Mas o bom que vocês já estão vendo né, na lateral do vídeo Esses vídeos meus são muito dinâmicos e enquanto eu estou trabalhando A manutenção vai acontecendo em meio a tela Talvez algum elemento daquela manutenção seja importante para algum técnico Ou para alguém que está com alguma dúvida e naquela análise visual do que eu estou fazendo Acaba achando uma luz, uma solução para o seu problema Fato é que esse drone aqui é um DJI Mini 2 E ele vem sendo usado desde 2021 Então a princípio parece que o dono sabe voar Porém, drone gente, de tempo em tempo precisa passar por uma manutenção preventiva Aqui nós tivemos danos nos trens de pouso Olha o daqui que está até saindo, está saindo na mão aqui inclusive Não, não chegou a esse ponto não O gimbal dele está aquela maravilha Eu não sei, visualmente que eu não sei se esse gimbal tem... Repara não, a gente vai tentar né Além do que, esse drone não está mostrando a carga de bateria O drone tem bateria Mas o LED aponta que não tem E, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês A pérola Vamos esperar ele ligar O gimbal está com o terceiro eixo danificado demais Mesmo o acidente Que fez o cabo PTZ romper Se mostrou eficaz em inutilizar totalmente o gimbal aqui Ele calibra... Olha lá, olha só Esse LED aqui é indicador de bateria baixa E a bateria não está baixa Vamos fazer um teste agora Já de antemão para a gente verificar Perfeito Tá bom Ok, aqui eu já consigo Elemento de convicção de que A placa principal não está danificada Vamos ver se ele carrega através do drone Algo de errado Essa bateria tem pelo menos metade da carga E aqui diz que tem quase nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no aplicativo E nós veremos Na verdade eu já entrei, né gente Aqui do lado eu já entrei no aplicativo Para que eu pudesse ver como está a situação desse drone Então Vamos partir efetivamente Na continuação desse vídeo Para o reparo, né Que é a parte mais importante Aqui A minha primeira análise Dos motores Indica que Os quatro motores Estão Esse aqui está sujo pra caramba, hein Dificuldade até pra rodar Esses, os dois de trás Nossa, mas está cheio de terra, gente Entre os sulcos do motor Há uma coisa Parece ser areia do mar Sei lá o que é isso É de onde? É do rio, é verdade Deve ser areia do mar mesmo Sujeira pra todo lado Então Vocês já viram as condições iniciais do drone Vamos dar continuidade, então A manutenção do equipamento, né Bom Aqui nós temos uma música de gimbal agora Vai começar a cantar Até a pouco Até funciona, né Deixa eu tirar esse LED aqui Olha lá A musiquinha do gimbal, rapaz Musiquinha do gimbal Quando eu liguei aqui Estava cantando a musiquinha Aqui, olha o terceiro eixo Olha Danificado É Vai dar um tiquinho de trabalho Ele canta uma musiquinha Olha lá, olha que da hora A musiquinha do gimbal, rapaz Que loucura Beleza Vamos arrumar isso É, gente Quem tá assistindo isso aí Não aguentei não, velho O vídeo aqui vai ter poucos minutos De duração Mas eu tô há duas horas Duas horas brigando Com esse drone Mas eu acho que eu consegui Eu tive que trocar alguns componentes, né Vamos ver Ai Meu cansaço Tá zangado, velho Tô um tempasso mexendo aqui Vamos ver se eu consegui resolver a treta Da bateria Nossa, hoje eu já fiz coisa pra caramba, hein Ainda tem que dar aula à noite Aí sabe o que acontece? Igual, por exemplo O drone daqui parece que vai ficar bom Aí a outra pessoa que tá com o drone Que tá demorando Fica assim E o meu Pá Notícias do meu drone Gente, todo drone que tá aqui em casa Tá demorando O problema é O drone Igual aqui Um dos rupos sanzinos Já tava quase pronto É um de um cara Eu fiz a primeira parte desse drone aqui no canal Alguma coisa, lobo Aí, tava quase pronto Fui testar ali agora Não tá bom E aí, se não tá bom Qual é o motivo De eu postar um vídeo de voo No YouTube? Pessoa, vê um filme voando? Significa que o filme ficou bom Não tem que ficar assim, não Tem o meu Vou ligar lá agora Novidades Aí eu vou devolvo Igual o dono do rupos sanzinos Até agora não se manifestou Eu mandei buscar Não quero ficar assim, não Vamos ver o que a gente conseguiu Ah, tinha um lance da bateria, viu? A bateria desse drone aqui Não tava mostrando a carga real Eu deixei ela do jeito que tava Pra eu ter certeza Que funcionou Deixa eu ver se os cabos Tão tudo ok Não tão não Ô, tô cansado, velho O vídeo aqui Às vezes é poucos minutos E o dono de drone Pensa o quê? Ele gastou 7, 8, 10 minutos Tomar o drone do cara E o meu tá lá um mês Não, gente Eu edito o vídeo Porcamente, mas edito Esse aqui tá indo pra 3 horas Tô suando Suando Eu não aguentei, não Eu tive que ligar pra um Zé Delivery ali Algumas pessoas fizeram comentário do tipo Ele parou de beber nos vídeos Certamente viu que... Viu o quê, meu filho? Viu o quê? O povo é engraçado Ô, gente Eu nunca me preocupo em agradar a sociedade, não Ele viu Eu não tô tomando nos vídeos Porque eu tô tomando uma bomba Amanhã, por exemplo, eu vou meter uma lipospiração Vitor Tem pessoas que andam morrendo com isso Gente Um sujeito que bebe um litro de cachaça Que pega um anabolizante desse aqui logo em seguida E chumba em todos os cus do corpo Depois bebe cerveja Come carne gosturosa Vai pra academia correndo Um sujeito desse Não tem preocupação com essas bobeiras Eu sou muito herói, rapaz Vamos botar esse guimbal Porque o guimbal tá assim até as borrachas, velho Vou segurar ele na mão aqui mesmo Só pra gente ver se eu sou foda Eu sou foda Eita, ó O que é isso aqui? Ah, ele desliga esse trip da hora Eita, homem Bom É, bom O guimbal ficou zero Então vamos ver se essa calhoupra Sai do chão Como é que tá fazendo um ventinho mesmo? Beleza Olha 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 lá o guimbal Eita, homem Pão longo Sem musiquinha Legal Legal Nós não vamos ter satélite, né gente? Tá chovendo Aí o que acontece? Opa Ah, não Encostei no chão Não volta a musiquinha não, Zé Você tá de boinha aí Isso É porque ele tá sem as borrachas ainda A situação aqui, gente Foi resolvida em três horas Se o seu drone tá demorando três semanas Mais de um mês A culpa não é minha É do defeito, tá? É realmente do defeito Do defeito E não minha Eu estou trabalhando Tenho ordens de serviço na ordem Maluco Esse aqui foi pauleira Foi 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 mentir Foi 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 Foi